10.04, sexta-feira em São Paulo. Estamos aqui com mais um treino, o treino está todo dia do BD no verão. Começando mais um treino aqui, diretamente do Parque da Climação. O bicho vai pegar, vamos que vamos. Bom dia, estamos aqui, eu com o Bruno Piva. Bom dia. Estamos pegando estrada para sair um pouco da rotina, da atividade física hoje diferente, não é mesmo? Esse make folles que fala, né? Wakeboard, que eu disse. E olha a hora que eu estou em almoçado, saindo quinto, uma pedra dos moleques em São Paulo. Estou em almoçado, às 14h da tarde, estou muito afim de comer um químico, um boiço. Durante o processo de fazer esse vídeo, eu decidi que eu vou comer franguinho, bite, né? Franguinho, batata frita, porque estou afim. Eu sou gordinho, vamos aí. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Cada vez que o meu salário é 100 mil reais. Então, de graça, não farei isso, não. Isso é muito difícil para mim, porque eu me tornei uma pessoa muito sedentária. E mais imaginei ficar tão fora de forma como eu fiquei. Foi um treininho, né? Comeu o caralho. É barriga? Barriga de proteína. Tem gosto de frango do Outback. Ganhar um sopinho. É bom isso aqui. É importante nesse início de treino que você conheça o seu corpo. Lembra da sua meta. 30 minutos todos os dias. Não precisa exagerar. É importante você fazer hoje, depois amanhã, depois amanhã. Aos pouquinhos, você vai conhecendo o seu corpo e vai aumentando a sua intensidade.